E aí pessoal do Brasil, eu estou tentando decidir entre esses dois celulares, porque eu coloquei eles juntos e porque são as minhas opções, porque eles são da Apple e são pequenos, então eu queria um celular da Apple e eu queria um celular pequeno, porque eu gosto de usar o celular com uma mão, gosto de ter conforto na hora de pegar todos os pontos da tela, esse aqui é um S4 por exemplo, eu consigo usar ele confortavelmente e eu valorizo muito essa experiência de usuário. Os dois tem preço bem diferente entre eles, está chegando a Black Friday, então para esse vídeo eu vou considerar um preço de promoção assim para eles, então eu vou falar tudo que está me fazendo, eu ainda estou indeciso, mas tudo que está me fazendo decidir entre um e outro, vamos começar pelo preço, não é tão fácil assim analisar o preço, apesar de, o pessoal geralmente só pega o valor nominal assim e fala que esse é o preço, mas não é tão simples porque no caso da Apple você tem a revenda do celular, então quando é um Android você nunca revende, você não pensa nisso porque você usa o celular até ele quebrar ou até você dar para o seu pai, você não revende o celular, mas os celulares da Apple retém muito valor e se ele retém o valor e você vai vender, você tem que considerar isso na hora de calcular o custo do celular, não considerar só o preço. E no caso desses dois celulares eu acho que eles vão desvalorizar de forma diferente, mas antes disso vamos falar qual é o preço deles. Eu estou fazendo esse vídeo pensando em quem vai pagar na Black Friday e pegar uma promoção boa, qual vai ser o preço deles na Black Friday? Eu não sei dizer, mas vamos pegar de estimativa que o preço da Black Friday vai ser igual ao melhor preço que eu já encontrei para eles até agora. Para o caso do iPhone SE, o melhor preço que eu já encontrei, inclusive eu recomendo esse site aqui para você, é o Pelando, o melhor preço foi R$ 2.000,00. Então vamos supor que ele vai custar R$ 2.000,00 na Black Friday, o de 64GB, beleza? E o iPhone 12 Mini R$ 3.500,00 foi o menor preço que eu já encontrei para ele. Então o iPhone 12 Mini por R$ 3.500,00 e o iPhone SE por R$ 2.000,00. quase o dobro do preço, mas se a gente considerar a desvalorização, vamos pensar aqui nos fatores. O primeiro fator óbvio é o design. Então o iPhone 12 Mini tem esse design moderno com notch, com a tela que tem essa proporção, e o iPhone SE tem esse design bem antigo, né? Só que o celular Android não tem há décadas, já essa borda gigante aqui. É o design do iPhone 8, né? Isso é uma coisa que eu acho que vai contar bem para o valor dele desvalorizar. Não só isso, como o iPhone 12 Mini tem o famoso cooktop nas câmeras, que pelo visto o pessoal nota que isso é uma coisa, é uma identidade visual recente e cara da Apple, né? Os celulares caros que estão com isso. O iPhone 13 continuou com o cooktop. Cooktop, eu digo, é essa câmera aqui, pode crer? O pessoal identifica isso. É uma marca visual que o pessoal nota, então, tipo, no futuro, quando você for revender ele daqui a três anos, o pessoal vai pensar, putz, o cooktop, igual os celulares atuais e tal. Ao contrário desse aqui que vão pensar, putz, é um celular de dez anos atrás. A não ser que... A não ser não. A Apple, talvez, no ano que vem, lance o iPhone SE versão 3 com esse mesmo design. Pelos boatos, parece que isso vai acontecer mesmo. Aí vai manter um pouquinho mais fresco na mente das pessoas esse design. Talvez retenha um pouquinho mais de valor por causa disso. Tem outro fator que você deveria considerar também, é a bateria, né? Porque na hora que você vai revender o celular, a bateria... O pessoal pergunta muito qual é a vida útil da bateria, né? Qual é a saúde da bateria, que mostra lá no iOS, mostra, né? A saúde da bateria. O ponto é o seguinte... É... Quanto menor a saúde da bateria, mais barato você vai ter que vender o seu celular. E o iPhone SE tem uma bateria muito ruim. O fato da bateria ser ruim, faz você ter que dar mais ciclos por dia. Você tem que recarregar no meio do dia lá, talvez até mais de uma vez. Quanto mais ciclos você dá, mais você deteriora a vida da bateria. O que mais deteriora a vida da bateria é recarregar ela. Tanto é que a bateria é contada por ciclos, né? Então, você acaba dando mais ciclos, a bateria dele acaba mais rápido. Outro ponto que vai desvalorizar seu iPhone SE, talvez você tenha até que trocar a bateria dele, né? Que agora, na época, custa R$650. Então, você tem que considerar isso também. O iPhone 12 mini, a bateria vai durar um pouco mais. Um outro fator é que você pode não vender, né? Se você não pretende vender o celular, você já deveria ter pulado essa parte do vídeo, inclusive. Mas, às vezes, mesmo que você pretenda revender, você pode quebrar seu celular ou alguém roubar. Então, você tem que considerar pra você qual a probabilidade, né? Isso varia drasticamente de pessoa pra pessoa. Tem gente que quebra todos os celulares e tem gente que não quebra quase nenhum. Uma coisa que dá pra dizer aqui é que o iPhone 12 mini tem aquele Ceramic Shield novo da Apple e realmente parece que ele funciona pra prevenir um pouco de quebra, né? Parece que é consideravelmente mais difícil quebrar ele. Também o design dele favorece um pouco mais isso porque a borda é bem... A tela não fica exposta porque a borda chega até a tela. Ao contrário desse aqui que tem uma borda mais arredondada, sim, a tela fica mais exposta. Então, a probabilidade de você quebrar isso daqui é maior. O ponto também é que se você quebrar o iPhone SE, o seu prejuízo vai ser muito menor, né? O valor dele é quase metade do iPhone 12 mini. Então, se você é uma pessoa de alta probabilidade de quebrar, você tem que considerar isso. que, no caso do iPhone 12 mini, o custo de ter ele inclui você poder quebrar um iPhone muito caro. Pode crer. Aí você vai ter que fazer o cálculo considerando o que você sabe sobre o seu uso de celular. Pode crer, Brasil? Também tem aqui o custo de oportunidade, né? De você perder o dinheiro e tal, mas... Aí vai de cada um calcular essas coisas. Pode crer, Brasil? Mas, assim, eu acho que considerando tudo isso, o iPhone 12 mini acaba não sendo tão mais caro assim que o iPhone SE. É muito provável que daqui a três anos você vai conseguir vender ele por mais de dois mil reais tranquilamente. Por exemplo, o iPhone X hoje custa mais de dois mil reais, que são os dois mil e quinhentos. O iPhone SE, eu acho difícil dizer assim, mil reais. Menos de mil reais com certeza ele não vai estar. Mas mil e quinhentos, assim, será? Não sei. Então, acho que desvalorização dos dois, acho que esse aqui vai acabar custando uns mil e quinhentos, assim, reais. Ou mil reais, por aí. Dependendo de pra quem você vai vender também. Você pode vender pra loja e aí você perde mais dinheiro. No caso do iPhone SE, você vai estar perdendo uns mil reais de desvalorização. Ou quinhentos reais, assim. Desconsiderando a inflação também, né? Então, na verdade, no caso do iPhone SE, é bem possível que você não perca quase nada, né? Porque esse preço de Blackfeder de dois mil tá bem barato, né? Talvez você consiga vender ele por dois mil até, dependendo da inflação como tiver. Pode crer, Brasil? Mas aí você faz essa comparação aí e vamos ver se o iPhone 12 mini vale o custo adicional que ele tem. O primeiro fator que eu vou comparar aqui é a tela. A tela é... Eu sou meio prolixo, né? Sete minutos falando do preço, mas na tela também vou enrolar. Porque o pessoal geralmente só fala, hum, um é AMOLED, uma é LCD e uma é maior que a outra. Mas vamos analisar aqui o seguinte, é maior mesmo? iPhone 12 mini, 5.4 polegadas. Com essa tela de prédio, né? Tela vertical, zona assim, essa proporção nova, tosca que o pessoal gosta aí. Contra o iPhone SE, que tem 4.7 polegadas, mas a proporção é a proporção antiga. O iPhone SE, apesar da tela ser menor, é mais largo. Se você olhar aqui nas especificações, o iPhone 12 mini, 57.5 milímetros de largura. E o iPhone SE, 59. Então, 1 milímetro e meio é mais para o iPhone SE. Então, se você tem a preocupação do celular ser pequeno a ponto de você ter dificuldade de ler os textos da fonte ter que ficar muito pequena ou ter muito pouca palavra por linha, então o iPhone SE é melhor nesse sentido. Ele é maior, a tela dele é mais larga, você vai caber mais texto por linha, pode crer? No caso do iPhone 12 mini, vai ser um pouco menor, a vantagem que ele tem é que ele é mais alto. Sei lá qual é a grande vantagem disso, né? O pessoal gosta, acho que porque dá para ver uma foto no Instagram assim e o texto embaixo. Enfim, efetivamente assim, a tela do iPhone SE meio que acaba sendo maior para textos, né? Vai depender do seu uso. Aí a outra diferença é que a AMOLED, né? Isso realmente é melhor, né? O iPhone 12 mini tem essa tela AMOLED que é uma tecnologia bem superior ao LCD. Isso é engraçado que antigamente, quando a Apple nunca tinha feito AMOLED, né? Há uns 5 anos assim, eles só trabalhavam com LCD. As pessoas não admitiam que o AMOLED era superior ao LCD. Porque elas falam, não, uma é diferente só, não é melhor nem pior. Mas agora que a Apple colocou nos iPhones caros, todo mundo admite, né? Todo mundo admite que claramente o AMOLED é bem superior e é mesmo. Os pretos deles do AMOLED é preto de verdade e o contraste é muito maior. Mas assim, comparando essas duas telas em específico assim, a tela de LCD do iPhone é boa, sabe? Em termos de densidade de pixel, você não consegue ver os pixels, segundo todo mundo que usa esse celular. Nos dois você não consegue ver. Então não tem pra que ter mais pixel, mais resolução do que você conseguiria ver. No caso do iPhone 12 mini tem muita resolução, tipo, tem mais do que é necessário, que eu acho um ponto negativo, já que gasta mais bateria à toa. Tem o fato de que o AMOLED também gasta um pouquinho mais de bateria do que o LCD. Mas assim, a tela é mais bonita do iPhone 12 mini, mas a do iPhone SE não é feia, sabe? O pessoal diz isso geralmente. E não é feia mesmo, eu tava usando ele hoje lá na Apple Store aqui. E é legal a tela, se você não comparar um do lado do outro, você não vai perceber que uma é muito melhor que a outra. A não ser quando você tá no escuro, assim, e aparece uma coisa preta. É, usar a tela de LCD no escuro, com coisa preta, fica feio pra caramba. Aquela luz de fundo, assim, mesmo tela boa de LCD, não chega perto de AMOLED. Pode crer, Brasil. Mas apesar disso, assim, na minha opinião, a tela dos dois meio que empata, assim, tipo... Beleza, a do iPhone 12 mini é mais bonita, mas pra mim a do iPhone SE é mais prática, assim, porque é mais larga. Então, pra mim, a do 12 mini é até um pouco melhor, mas não tanto melhor. Não é algo que me justificaria pagar muito mais caro no iPhone 12 mini. Então vamos pro outro ponto, que agora sim começa a justificar, que é a bateria. Então a bateria do iPhone 12 mini é muito melhor. A do iPhone SE é bem... As duas são fracas, né? Todo mundo fala que os dois não são fortes em bateria. Mas o iPhone 12 mini tem 2250, mais ou menos, mAh. E o iPhone SE tem 1850. Então em tamanho já é bem diferente, né? O pessoal fala que... Assim, em termos de uso, o pessoal fala que... É muito difícil encontrar alguém que passa o dia inteiro com a bateria do iPhone SE. Sem ter que recargar no meio do dia. Isso é bem raro, assim. Então é uma bateria que é ruim mesmo. Infelizmente. Não é extremamente ruim, assim. É raro, mas existem pessoas que passam o dia inteiro, sabe? Então é isso aí. 1800 e poucos mAh. O pessoal fala que é quase um milagre ele fazer tanta bateria com... Tanta duração com só 1850 mAh. Mas não vai esperar que seja um milagre que você vai conseguir passar todos os dias sem carregar. Já no caso do iPhone 12 mini, o que o pessoal fala? Algumas pessoas falam que passam o dia inteiro e outras não. Então é mais... É... Varia de pessoa por pessoa. Não compra ele esperando que você vai conseguir passar todos os dias sem ter que recarregar. Com certeza isso não vai acontecer. A não ser que você realmente não use. É possível que você não tenha que recarregar vários dias, mas alguns dias você vai ter que recarregar no meio do dia. Pelo que eu notei, assim. Pelo que o pessoal falou. E eu vi vários testes de bateria entre os dois, assim. Aqueles testes que o pessoal coloca um celular do lado do outro, fica fazendo a mesma coisa nos dois. E uma coisa que me surpreendeu muito é que varia muito entre testes. Então alguns testes falavam... Dava 10 horas, assim, de tela pro iPhone 12 mini. E outros testes davam 6 horas, assim. Varia bastante. Inclusive a diferença entre eles varia bastante entre os testes. Mas, assim, fazendo meio que uma média, assim. O meu julgamento, vendo vários testes, é que tem uns 20%, 25% de diferença a mais pro iPhone 12 mini. Talvez isso seja até um subestimado, assim. Uns 20% a 30%. Por aí. É o que você pode esperar a mais de bateria no iPhone 12 mini. Beleza? Considerando que os dois não tem uma bateria tão boa, esse 20% deve fazer uma diferença bem razoável. Pode crer, Brasil? E isso também tem aquele fator que eu falei no começo, que quanto mais você recarrega seu celular no meio do dia, mais ciclos você dá, mais acaba a vida útil, né, da bateria. A saúde da bateria. E quanto mais acaba a vida, a saúde da bateria, menos ela dura. E quanto menos ela dura, mais você vai ter que carregar durante o dia, de novo. É meio que um ciclo, assim. É uma bola de neve. E vai acabar acabando cada vez mais rápido a saúde da bateria. Você vai ter que carregar mais vezes ainda. E... Então, quando você tem um celular com baixa bateria, o pouco de bateria a mais que ele tem pode fazer bastante diferença. Pode crer, Brasil? Não sei se deu pra entender aí o que eu quis dizer, mas é isso aí. Agora, o outro ponto que tem entre eles, esse é a câmera. Esse não vou falar tanto assim, porque pra mim não faz muita diferença a câmera, não tira muita foto. A única coisa que eu faço com câmera é gravar vídeo pra informar o consumidor brasileiro. Então, se você tá gostando desse vídeo, dá um subscribe aí e ativa o sininho. Se você não tá gostando desse vídeo, subscribe, só que não ativa o sininho, beleza? E dá um like no vídeo. Pode crer? Então, vamos falar sobre a câmera aí. É de graça, inclusive, né? Tem que citar aqui que é de graça. Porque algumas pessoas pensam que quando você vai dar o like, você perde 10 reais, né? Por isso que todos os youtubers, você já notou que eles falam que é de graça? Pra não pegar os desavisados, né? Que acham que vai ter que pagar. Pode crer, Brasil. Então, a câmera é o seguinte. Que vantagem que tem a do iPhone 12 mini? Se eu falar do sensor principal, que faz as fotos normais e tal, a do iPhone 12 mini é melhor, né? É um pouco melhor. O pessoal fala que as duas são ótimas, sabe? As duas são tão boas que a diferença não faz tanta diferença, sabe? No sensor principal. Então, isso é um ponto muito positivo do iPhone C, porque ele é um celular relativamente barato, com uma câmera muito, muito boa. Opa, esse aqui não é iPhone C. Esse é iPhone C. Com uma câmera muito, muito boa. Beleza? Agora, assim, a do iPhone 12 mini é melhor, sabe? Mas nem tanto. É melhor por causa do processador também, né? Que é uma geração posterior. Isso acaba fazendo diferença na foto e tal. Mas as diferenças... O que tem a mais do 12 mini é que ele tem essa câmera grande-angular. E o grande-angular é aquela câmera que, na hora que você está filmando, é como se ela desce um zoom out. Então, ao invés de você, na hora que você filma, assim, ela meio que dá um zoom, por exemplo, aqui. Aqui, na hora que eu filmo a minha mão, parece que minha mão está muito perto aqui. Mas se eu tivesse essa câmera grande-angular, não só eu ia poder ficar mais perto da tela, sem precisar me afastar, assim, para filmar tudo, como ia... É, enfim, eu acho. Essa explicação foi péssima, mas acho que deu para entender o que é grande-angular. Pode crer, Brasil, você consegue ver mais coisas, assim, sem ter que se afastar. Isso é uma vantagem bem grande, assim, na minha opinião, para a câmera. Não é bem grande, mas é bem legal, assim, porque eu acho tão chato quando você vai tirar uma foto ou vai fazer um vídeo e você fica tendo que se afastar, assim, igual um lairdão, porque sua câmera fica dando zoom. Agora, por exemplo, eu estou mal longe da tela aqui e está mal zoomzão na tela. E uma outra diferença é que o iPhone 12 mini tem o modo noturno. Pode crer, Brasil? Então, o iPhone SE não tem o modo noturno. Deve ter outras diferenças aí também, mas como eu não ligo muito para a câmera, eu não sei. Aí você vai ter que pesquisar em outros vídeos, se você quiser saber. O outro ponto também, agora os pontos mais bestas, assim, é do design, né? Então, o que eu estou falando com design aqui? Tipo, o iPhone SE, o iPhone 12 mini, se você pegar ele na rua, assim, o pessoal vai pensar, caramba, olha o cara lá com o cooktop, iPhonezão, mó caro, vão achar que você é da aristocracia. Sendo que o iPhone SE, eles vão achar que você está com um celular de 5 anos atrás que o seu pai repassou para você. Porque ele usou até o final e acabou repassando para você. Então, esse é um ponto bem diferente entre os dois, né? Assim, se você se importa com como as pessoas vão te ver e tal, se elas vão achar que você é rico, o iPhone 12 mini é muito superior ao iPhone SE. Pode crer, Brasil. Outro ponto do design também é essas bordas aqui. Acaba não atrapalhando tanto, né? Porque essa borda em cima, ela não atrapalha o uso da tela, né? Porque ela fica aqui em cima. Tipo, no que isso atrapalha? Não atrapalha nada. Talvez porque fica mais difícil de pôr no bolso, não sei. Aqui embaixo realmente atrapalha, né? Porque diminui um pouco o seu range. Se a tela fosse um pouco mais para baixo, ia dar para você alcançar com mais tranquilidade os pontos da tela. Mas mesmo assim, ela acaba sendo mais baixa, né? Então, o iPhone 12 mini é mais alto, né? Essa foto está em proporção. Então, você teria mais dificuldade de pegar esse ponto aqui mais complicado com o iPhone 12 mini do que com o iPhone SE. Pode crer? Dá para entender aqui? Então. Outro ponto do design deles é que... E uma vantagem grande para mim do iPhone SE é que ele tem o Touch ID. Enquanto o iPhone 12 mini tem aquele Face ID, né? Que eu não gosto de Face ID, mas especialmente agora no lockdown, com máscara não funciona, né? Talvez eles lancem aí uma atualização que conserte isso. Mas por enquanto... É, não dá para contar com isso. E por enquanto você tem que ficar igual um otário colocando um numerozinho assim no seu iPhone. Ou você tira a máscara. E daí o pessoal vai te chamar de negacionista. E... Te agredir, né? Falar que você... Começar a filmar a sua cara assim, sem máscara e falar que você votou no Bolsonaro e tal. Pode crer, então. Para a sua segurança física e integridade física é melhor o iPhone SE. Então, concluindo o vídeo aqui. Qual eu vou comprar? Não sei. O iPhone 12 mini, a diferença de preço dele não é tão grande assim quanto se você olhar só o valor nominal. Tipo, por mais que seja 500, 1000 reais de diferença. Talvez, uns 1000 reais assim. Tá, 1000 reais de diferença para você usar o celular por 3 anos, que é um celular bem superior, né? Que não vão achar que você é um plebeu. Que é o caso do FNC. O FNC tem coisas que eu gosto, né? Essa tela, essa proporção de tela eu acho mais legal. É bem mais garantido que eu tenha conforto para alcançar aqui nessa... Porque a altura aqui é diferente, né? Algumas coisas do sistema operacional. Por exemplo, aqui tem a... Quando você desliza por aqui, aparece aqueles controles de mudar a luz da tela e tal. E por esse lado é as notificações. Eu acho bem chato que para ver as notificações tem que vir por esse lado, que é o extremo mais chato de alcançar da tela. E ser um lado e do outro eu acho chato também porque confunde. Até hoje eu não decorei qual é qual no meu celular e fico confundindo. Sendo que no FNC não é assim. No FNC de cima eu acho que é o controle de notificações e de baixo é de mudar a luz da tela. Uns dois. Só sei que um é em cima e outro é embaixo. Então a chance de confundir eu acho que é bem menor. Além de você não precisar ficar alcançando esse ponto ruim aqui da tela. E em termos subjetivos, assim, o pior que eu acho mais bonito é o iPhone SE. Esse iPhone 12 mini eu achei feio. Eu vi ele lá. Ah, sei lá. Eu acho o Note muito feio. O Note é um negócio tão feio. Eu acabo achando o iPhone SE mais bonito mesmo. Pode crer, Brasil. Mas eu acho que dada a diferença de preço, assim, os recursos, tipo a câmera ser boa e tal. E a bateria... Não, especialmente a bateria. Eu acho que o maior fator, assim... Na verdade eu acho que a bateria é o que vai determinar mesmo. As outras coisas é meio irrelevante, assim, e tal. Acho que a bateria vai acabar... E tem outra também, né? A questão da bateria. Pra você trocar a bateria do celular, custa R$650,00. Eu não sei se eu vou ficar muito feliz com um celular de R$2.000,00. Quando a saúde da bateria estiver 80%, eu vou ter coragem de gastar R$650,00. Tudo bem que não faz tanto sentido racional esse raciocínio, assim. Mas com o iPhone 12 mini, eu acho que eu vou me sentir muito menos insatisfeito de trocar a bateria dele na Apple por R$650,00 quando essa hora chegar. Porque eu vou estar com um celular mó bom, mó moderno. Vou estar tirando onda com o cooktop. Todo mundo me respeitando. Aí eu vou trocar R$650,00 e ficar feliz. É a experiência US, meu patrão. Pode crer? Então acabou o vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve. Na verdade você já se inscreveu, né? Porque eu falei antes, então ignore esse meu último comentário. Falou, Brasil? Olha o gatinho aqui. Estava aqui do meu lado o tempo todo. Vocês nem viram ele, né? Sorrateiro, sorrateiro. Falou, pessoal.